Eu vou-vos explicar como é que se poupa gasolina a entrar numa garagem, então o primeiro passo abre-se a porta, vai entrar com bem abrir a porta, abre-se a porta Depois, desliga-se a mota, deixa-se estar em ponto morto, desliga-se a mota e depois é só aproveitar a força da gravidade, vão-a-ver? Fantástico, é assim que se aproveita que se poupa gasolina a entrar na garagem, isto se a garagem for a descer, é claro, se for a subir, poupa-se a sair, compreendem? É fácil, fiquem bem, divirtam-se e até o próximo vídeo